Nesse vídeo você vai conhecer o novo carro do GTA, ele é o novo Entity. E pra começar eu vou fazer aquela tunagem insana nele pra deixar ele muito rápido e depois vamos testar em uma corrida. Então já chama toda a família porque hoje você vai conhecer o novo Super aqui do GTA. Hoje estamos aqui pessoal no GTA V Online. Ó galera, não veio o Exa do Brasil, mas eu vou continuar com a roupa aqui do Brasil pessoal. Porque em 2026... 2, 3, 4, 5, 6, é. Em 2026 pessoal vai vir o Exa, eu tô confiante. Então vamos manter aqui até agora no final do ano, ó, a roupinha do Brasil. E pessoal, deixa eu chegar aqui na internet porque tem novidade. Chegando aqui nessa loja de carros de luxo, temos aqui pessoal o Overflow Entity MT. Esse daqui pessoal é baseado no Coniseg Gesco. Um carro aí de corrida, um dos mais rápidos do mundo, se eu não me engano. Então ó, ele tá custando 2 milhões e 300. Mano, que carro lindo! Eu vou pegar ele aqui na cor verde mesmo. Vamos encomendar ele pessoal. E aí a gente vai fazer aquela tunagem cabulosa. E aqui está pessoal o nosso novo Entity. A porta, ela não abre pra cima. Olha isso. Nossa, tá bonitão hein galera. Essa traseira do carro aqui me chamou muita atenção. A traseira dele me chamou muita atenção. Olha isso pessoal. Escapamento motor. Isso aqui é um V12, eu acho. Mano, Entity MT. Esse daqui é o novo Super, então é um Super. Exatamente, o novo Super do GTA. A traseira dele me chamou muita atenção. Quero colocar nas pistas aí pra ver se esse carro aí realmente ele é rápido. Ó, começou... Eita, começou a chover. Vamos já ver se é bom aqui nas curvas hein. Vou chegar até um pouco mais rápido. Ó, é, não tem como... Vai ser nas corridas mesmo que a gente vai fazer o teste né. Pra ver se o carro ia bala mesmo. Então vamos chegar lá na oficina gente. E dar o talento nele. Vamos lá. Uh, olha isso pessoal. Entity MT. Esse aqui é um Super. Tamo já aqui hein, pra fazer a tunagem. Proteção 100%. Mano, tá muito caro as coisas aqui no GTA. Olha, a velocidade e aceleração ali como você pode ver tá quase no máximo. Gente, as coisas estão muito caras no GTA velho. Não aguento mais. Olha, isso daqui pessoal. Olha o tamanho da prancha. Parece uma prancha de surf mano. Isso aqui eu não gosto velho. Isso aqui em corrida vai me lascar. Então eu vou deixar o original mesmo para choque. É que ele já é bem customizado ó. O de trás praticamente não muda nada. Então nem vou mudar nada. Ele já é bem tunado pessoal. Então tipo quase não muda nada. Não gostei desse splitter aqui do lado ó. Não gostei. Motor vou colocar nível 4. Escapamento. Tem que ser uma ponta de titânio pessoal. Eu amo ponta de titânio. Ó, ponta dupla de titânio. Para ficar insana. Capozinho vou deixar esse daqui ó. Aerodinâmico. Aquela luzinha insana né pessoal. Bandida aqui ó. Luzinha vermelha aqui para a cor do canal né. Representar né pessoal. Olha, dessa vez tem umas estampas aqui gente. Olha a estampa do Brasil. Mano, é a estampa do Brasil velho. Mentira mano. Olha, esse carro ele tem umas... Dá para fazer umas customizações muito bonitas em vermelho pessoal. Vermelho e preto. Ah, de novo ele põe vermelho e preto? Não pô. Faz tempo que eu não faço mais preto e vermelho. Eu acho. Dá para deixar conversível. Ah, vou lançar. Nossa, o aerofólio dele está muito diferenciado. Olha isso pessoal. Que diferenciado o aerofólio desse carro. Olha esse daqui ó. Caramba. Esse último aqui ficou... Nossa, vou lançar o último. Turbo, beleza. Falta só mudar as rodas e a pintura dele pessoal. Mano, esse tom de vermelho galera é diferente desse tom aqui ó. Ó, é diferente. Esse daqui é a mais corrida. Eu vou lançar um outro pessoal. Ó, vai ser tipo um... Esse daqui ó. É quase tipo um... Não é rosa. Ficou muito insano. Agora a gente lança um perolado também ó. Perolado branco para ficar insano. Olha galera, essa roda que eu lancei ficou muito bonita. E aqui pessoal, está a nossa nova nave. Olha isso daqui pessoal. O teto ele está completamente... O carro está completamente conversível né. Cara, esse... Mano, está um deboche. Essa asa galera. Esse aerofólio do carro está literalmente um deboche pessoal. Troquei o neon, deixei o neon branco. Que eu acho que combina mais ainda com o carro. Mano, eu queria colocar isso aqui no sol velho. No sol esse carro aqui está um deboche mano. Olha isso véi. Ave Maria. Bom, a gente tem que testar gente esse carro. Está muito bonito aí Rockstar Games. Nesse tu caprichou hein. Olha a diferença pessoal. Tunado e não tunado. Olha, a frente não muda muito. Mas a traseira dele pessoal ficou muito mais enjoada. Então vamos pegar aqui o personalizado e vamos colocar na pista. Porpa moer. Ah, a galera não testou. Quer dizer, a galera não tunou o novo carro ainda. Ah, eu vou ganhar pô. Receba. Não, teve gente que tunou na verdade. Esse verdinho atrás de mim está tunado ó. Está tunado pessoal. Mas o meu está mais brabo com essa ponteira de titânia atrás. Muito top. Esse vermelho que eu coloquei um vermelho um pouco diferenciado também. E olha galera, eu estou travando bem no dia que atualizou o GTA nessa terça. E a conexão não está muito legal. Eu fiquei aqui uns 40 minutos esperando a galera entrar na corrida. O pessoal não entrava. Ai, ai, ai. Ah, moleque. Ali tem que ser bom de mira, hein. A gente não consegue chegar no tubo se não pegar o ângulo certo do nitro pessoal. Doideira, doideira, doideira. Vamos ver esse tubo aqui, gente. Ae, saí do tubo. Vamos passar aqui no Arise. Ó, vai ter muita corrida com esse novo carro, tá gente? Hoje é só a apresentação dele para vocês. Queria mostrar ele, gente. Esse novo carro, porque eu sempre gosto de trazer... Opa! Eu sempre gosto de trazer aí um vídeo mostrando as novidades para vocês do GTA. Saiu também uma Kombi nova. Saiu uns outros carros aí bem exóticos também. Hoje é mais para a gente testar esse carrinho aqui para ver se ele é bala mesmo. Ó. Ó, bala. Essa asa atrás dele aqui, mano, vai ajudar a gente a voar muito com ele, gente. Sério, eu vou conseguir voar muito com ele. Pega o checkpointzinho. Checkpointzinho. Vamos pisar fundo, clã. Ué, o que vai rolar aqui? Nossa, que diferenciado. Ah, vou ter que resetar. Olha que diferenciado, gente. Eu vou para baixo para depois subir, mano. O que? E agora eu vou para onde? Ai, meu Deus do céu. Isso aqui parece uma pista de skate. Na boa, lembra muito, gente, um half de skate. Ó. Aê, agora vai, hein. Ó, mandei para trás aqui um girinho. Controlei. Ah, não. Como que eu vou chegar ali? Calma, calma, calma. Mano. Eu não estou chegando. Ah, moleque. Essa manobra aqui foi pesada. Tá, tem poucas pessoas aqui jogando, porque estou entrando bem cedo, gente. O carro lançou, acabou de ser lançado. E está meio bugado. Estou tentando chamar a galera aqui no meu Discord. Um peso para entrar. E não conseguem, velho. A galera não está conseguindo, mano. Vamos ver se é bom no Ride aqui, ó. Estável, hein. Não dá para negar, pessoal. Esse carro aqui, ele é rápido. É baseado no Coniseg Gesco. Ele é rápido. Ele é super rápido, pessoal, esse carro aqui. É... Ele é colado na pista também. Mas eu acho que não muda muito, tipo, dos entornos, dos rires, dos carros que a gente já está aí mais acostumado, né? E aí, clã? Aqui, ó. Dinheirinho aqui, brabo, ó. Dale, deixa eu passar nesse tubo aqui, que aqui perde a qualidade do vídeo, pessoal. Aquela metadinha aqui, ó. Ah, tentei. Tentei. Tentei, pessoal. Tentei. Tentei lançar braba ali, gente, mas não deu certo. O Destructor, que está na primeira posição, está a 40 segundos na minha frente. Não sei se eu vou conseguir alcançar ele, mas a gente vai tentar. Vamos lá. Olha a interna do carro, pessoal. Bem igual, né? A interna é igual. Mas olha, me chamou bastante a atenção desse carro, gente. Nossa. Muito mesmo. Ó, ó, ó. Aqui, ó. Aqui é bom, hein. Aqui é top, mano. Eu gosto de tirar o alvo, mano. Uma das coisas que eu mais gosto do GTA. Não tem como. Ele é colado, ó. A gente consegue fazer muita curva, ó. Que o carro... Ó, ele não derrapa, pessoal. Se liga. A gente está... Ó, estou fazendo umas curvas bem... Estou puxando mesmo, ó. Puxando, ele não derrapa. Tem carro tipo T20. O T20, ele dá uma saída. O próprio XA21 dá uma saída também, de lado. Chegamos aqui. Opa! Opa! Caraca, mano. Agora eu destruí o maluco, velho. Empacotei, mano. Partiu, gente. Partiu. A gente tem que chegar aqui, ó. Parte de cima. Vai! Não gosto. Não pegou cheque. Boa! Passei! E eu estou na primeira posição. Nice demais. Ó. No! Esse aqui é a nova caranga do GTA, galera. É. Vocês vão ter que deixar uma data de 0 a 10 para essa minha tunagem, tá, pessoal? Ih, olha lá. O maluco me passou, mané. Foi só eu errar essa parte. Door Ride. Lascou. Lipão segundo Jones. Lascou, pessoal. Vai. Ai. Boa! Derrapou aqui, ó. Caraca, mano. O maluco me passou, mané. Eu derrapei. Cheguei muito grosso. Eu cheguei muito grosso na rampa, pessoal. Quando chega grosso na rampa, esqueça tudo, velho. Piranola. Ah, é. Não deu, galera. Segundão aqui, ó. Segundão. 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 Ó o maluco ali, ó. Tá vindo forte. Tá vindo forte. É. Segundão. E vocês aí vão deixar uma nota de 0 a 10 para a tunagem desse carro. E vocês acham que ele realmente... Tá top? Nossa, mas tá bonito, hein, mano. Tá bonito, gente. Eu vou até fazer o seguinte aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Plim. Abrei todas as portas. Nossa senhora. Não tinha mostrado isso pra vocês ainda, pessoal. Tá maluco. Esse carro tá um deboche. Olha o motorzão dele, gente. Como que tá? Nossa senhora. Na frente é o porta-malas, né? Eu vou vir aqui, ó. Vamos fechar as portas do carro. Eu vou só a traseira aqui, ó. Opa, não. O porta... Não. Capô, ó. É que o capô fica atrás, gente. Olha que deboche de carro, mano. Tá maluco. Imagina você com desse na sua garagem. É. Deixa o like aí pra realizar o teu sonho. Antes, deixa eu só dar uma palinha aqui pra vocês também, ó. Tem também, gente, um... Anis 300. Tem também, gente, uma vã. Agora a gente pode tunar uma vã. Também uma combi. Que loucura. Então, ó. Não se esqueça, pessoal, de assistir um desses dois vídeos que tá passando aqui na tela, tá bom? Se inscrevam no canal. Assistam aí. Até a próxima. Fui. E tchau, tchau.